Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras mil Um castelo ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas Te vi O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso brinde E nebria Em tua cabeça És fascinação Alá Teu sorriso brinde Teu sorriso brinde E nebria E nebria E nebria E nebria Teu sorriso brinde Teu sorriso brinde E nebria E nebria Et nebria E nebria Legenda Adriana Zanotto